Dr. Sônia Você me abre para que eu deixo aqui no quarto. Dr. Sônia Dr. Sônia Eu vou lançar na frente. Dr. Sônia Quando a cara, tudo para quem tem que me deu. Quando não der tempo de sair Eu vou mostrar para você. Dr. Sônia Olha, vamos supor, vem cá. Lembra do Marcelo Chico? Chico, qual é o Marcelo Chico? De repente, eu já estou dentro do Marcelo Chico dele. Você viu que eu saí de volta? Não dava tempo de esquivar. Só não deu tempo de esquivar. Pois o coração dele estava no piscina. Não vai de novo. Sai na linha. Entendeu? Faz você aí, né? Se não, você dá um processo de giro e ele vai sair um giro para não acertar o passo dele. Vai! Ele deu dois passos para trás, vou dar um giro. Entendeu? Ele deu dois passos para trás, ele está indo para dentro de Deus. Ele não vai pegar a porta, não vai pegar a porta. Não, não vai pegar a porta. O professor, ela não segue, vai pegar a porta. Ele vai pegar o giro. Vai pegar o giro. Pode ir, ele dá para pensar. Pode ir, ele dá para pensar. Pode ir, ele dá para pensar. Pode ir só da cabeça direta. Pode ir só encostar também. E ele pode dar aula, ele não pode machucar mesmo. Claro, mas o que é que a gente leva a galera, eu vou fazer a aula, certo? Foi ele que tem problema. Eu vou até que eu vou fazer um pouco de uma coisa que eu estou dizendo. Eu vou fazer a nossa, eu vou fazer a nossa, a gente é só ouvir o meu movimento novo. Eu vou fazer isso que é a oportunidade. Se tiver uma oportunidade lá no YouTube, no carro ou lá na aula, quando você está no YouTube e fala, movimento novo na coelha, vai aparecer vários vídeos. É um pessoal que se reuniu na praça do Rio de Janeiro, todo final da semana, para inventar movimentos novos. Então, de vez em quando, você vai ver um tipo de movimento crescente. É um movimento novo. Você girou na bananeira e sofreia dentro do outro camarada. Movimento novo na coelha. Eu já vi lá o camarada, ele deu um parafuso. Aí o outro entrou com um parafuso, quando desceu, quando desceu, a meia louca, ela está aqui na chave no cara dele. Então, são vários tipos de movimentos novos. Que surgem na roda, na ponta roda. Não é um peço, disse o senhor. O cara, de repente, ele casou uma queixada com um parafuso. Ele tem uma queixada e na queixada ele assumiu um parafuso. Então, são movimentos novos, por isso que se chama. Grupo de movimento novo. Se reuniu para fazer, de uma missão. Não éußio, não é, de repente. Se reina o vamos parafuso. Hinga, tchau. Vão isso parafusoha. Por favor. Tchau. E cada porque não vou se lengths a parte de uma. Porto mal. Vamos lá. 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 Vamos lá.